Bim-bom-bim-bom-bom-bim-bom-bim-bom. Bim-bom-bim-bom-bom-bim-bom-bim. É só isso meu baião E não tem mais nada não O meu coração pediu assim só É só isso meu baião E não tem mais nada não O meu coração pediu assim só É só isso meu baião E não tem mais nada não O meu coração pediu assim só É só isso meu baião E não tem mais nada não O meu coração pediu assim só Bim bom, bim bom, bim bim Aplausos 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 Aplausos